É uma massa que tem que mobilizar toda a gente e tem que fazer com que os políticos tenham consciência que a população está em risco, tal como a Greta Thunberg nos avisou. Isto é só conferências de blá 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 blá. Parem de falar e passem à ação e ouçam o meio científico e a população que está sensibilizada com esta matéria sobre o oceano e o mar. Os tubarões são os guardiões dos oceanos, são responsáveis pelo equilíbrio dos ecossistemas marinhos e portanto têm que ser protegidos, não é? Eles são predadores de topo, estão no topo da cadeia trófica e se nós fizermos as suas espécies, porque são muitas espécies de tubarões em perigo, é também o oceano e a biodiversidade marinha que ficará em perigo e como sabemos os oceanos são muito importantes e muito importantes para a sustentabilidade do planeta, cobrem 70% da área do planeta. Portanto, há que lutar aqui para salvar os tubarões, vítimas, muitas vezes do fining, da prática do fining, porque são valiosos pelas suas barbatanas. Acho essencial que se comece realmente a agir, por isso também é o meu cartaz, porque conversa-se muito, diz-se muito e depois não chega a ação e acho importante que nos façamos ouvir e que os lá dentro que tomem as decisões, que realmente os obriguemos de certa maneira a agir.